Olá gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma abertura de Milos. Eu já tirei tudo da caixa e agora eu vou só estar mostrando pra vocês como é cada peça, lançamento, alguma coisa assim, sabe gente? Então, aqui na revista, aqui na caixa veio essas duas revistas. Ciclo 8, 9 e 10 de 2017. Veio um folheto. Já tirei muita coisa aqui dentro da caixa. Aí eu vou só colocando pra repor. Só vou mostrando e repondo. Ó, essa daqui é a calça cavada Nova Galardi. Bem larguinha, né? E tem uma bem parecida com ela, que é essa daqui, ó. É a calça cavada Candense. Deixa eu ver a diferença. A diferença é que essa daqui tem um cós mais larguinho, ó. E essa outra não tem. Aí tem também aqui a calça baixa Lousane, na corro grafite. Aqui tem o fio chamego. Aqui atrás e aqui a frente. Isso aqui é tamanho P. Aqui tem mais fio chamego, só porque é na cor carmim. Aqui eu tenho a calça, calça short dengosa. Nossa, eu amo essas calças, gente. Gente, são muito confortáveis. Muito lindinha. Veste muito bem. Comprei duas delas iguais. Então, é um P também. Ó, esse daqui é o Sutiã Poeme. É o novo. Esse aqui é o número 44. E esse aqui é o número 42. Vou mostrar pra vocês como que ele é. Ó, ele tem tirinhas frontais também. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, como ele fica. Lindo, né? Tem uns trás, né? No meio. Gostei. Ele só não tem bojo. Ele não tem bojo, gente, ó. Ele é sem bojo, mas tem aro. A camisola Poeme, eu fiquei apaixonada, gente. Olha como ela é delicada. Olha só que delicadeza. Ó, atrás ela tem tirinhas cruzadas. Nossa, linda demais. Linda, linda. Aqui tem a tanga Newport. Tamanho P também. As laterais são ajustáveis. Você pode estar diminuindo ou aumentando aqui, ó. As laterais. Aí tem também o biquíni Copacabana. Ele é muito parecido com o fio Chamego. Só porque esse aqui é o biquíni. Ele é larguinho, ó. Aqui é atrás. Aqui é a frente. Deixa eu ver mais. Ah, outra coisa nova também na revista. Que é esse sutiã. Que vem... Tem um conjunto também, né? Aqui é o sutiã Geisha. Ó. Ele é muito bonito também. Ele não tem... Ele não tem aro. Ainda. Desculpa. Ele tem aro. Só não tem... É... Bojo. Tem aro, só não tem bojo. A cor dele é linda, gente. Eu adorei. A cor. Muito bonito. Cadê a calcinha dele? Aqui, ó. É o biquíni Geisha. Eu amei essa estampa. Muito linda. Aqui eu tenho a... A mini box barra. Na cor cinza. Tenho também... A box Vick. Na cor Carmin. Carmin não. Na cor Bordô. São muito parecidas as coisas. Aqui mais uma camisola Poeme. Aqui mais uma box Vick. Só porque é na cor branca. Gente, essa... Essa calcinha aqui, gente. Que linda. Ela... Ela se chama Filden. Tal Paquera. Mas ela está junto com a camisola Poeme. Aí dá pra você montar... Montar sua lingerie. Que são as mesmas cores. Ó. Que combinam muito. Aqui atrás. E aqui à frente. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês a camisola. Ó. Você pode fazer o conjunto com o Sutiã Poeme. E com a camisola também. Ela combina bem mais com a camisola. Ó. Aqui tem o Sutiã... Esse aqui é o qual? Sutiã Selo. Ele é... Tamanho 44. Na cor Caputino. Ele é plus size. Tem aro. Tem bojo. Fino. Mas tem. Tem também aqui, gente. Ah. O biquíni. Aro azul. Coto. Muito confortável. Já usei desse aqui. Eu tenho desse aqui. Aqui menor, né, gente. Porque esse aqui é grande. Esse aqui é tamanho M. Deixa eu ver mais. Aqui mais uma mini box barra. Eu mostrei pra vocês a cinta, né. Essa aqui é a azul. Aqui mais um fio Copacabana. Só porque é branco. Deixa eu ver mais. Ah. E a calça cavada Nova Galaxi. Acho que eu mostrei pra vocês, né. Se eu não me engano. Ah, mostrei sim. Ó. Aqui tem um cozinho largo. E tem um lacinho aqui no meio. E... Essa aqui é a cinta. Cinta massagem. Tamanho G. Por bege. Essa aqui é uma cinta. Ela comprinha o abdômen. Ó. Ela é um pouco franzidazinha aqui, ó. No fundo, atrás. Não é defeito. É um franzidozinho que ela tem. Ó. Deixa eu mostrar por dentro. Aqui, ó. Tipo um elásticozinho. Aí fica meio franzidinho. Pra... É... Vestir bem no corpo, né. Deixar mais confortável possível. E também, gente, tem... Esse body rendado. Manga longa. Na cor carmin. Ó. Todo em renda. Tem detalhe atrás. Ó. Os trás. E uma abertura. Ele é lindo. Manga longa. Esse aqui é o número 48. Acho que... Ah. Tem o sitiante também. Vou mostrar o sitiante pra vocês. Ó. Esse daqui... Eu comprei na promoção. Pra... Pra estoque. Pelo número 44. O nome dele é o Blue. Muito lindo. Ele é simples, gente. Mas ele é lindinho. Tem um recorte muito bom. Olha só. Gostei bastante. Tem outro aqui também. Tem outro aqui também. Esse daqui é o Super Up Miracle. Que deixa... Você com um tamanho... Até um número maior. O número é dois. Não lembro direito. Ó. Muito bonito. Nossa, gente. Eu sou apaixonada pelos sutiãs da Demirus. São lindos. Aqui é simples, né? O bojo dele é bem mais cheio. Ó. Ele dá um Super Up mesmo. E também tem aqui o Sutiã Tirinhas. Esse aqui eu já tenho, né? Esse aqui é pedido de cliente. Eu tenho o meu também. Ele é lindo. É um charme. Tá muito em alta. Muita gente está usando ele, gente. Olha que lindo. Esse aqui é o número 42. E esse foi o meu pedido. A minha caixa. E agora eu vou estar separando todos os pedidos dos meus clientes aqui. Separando tudo direitinho nas sacolas. Colocando preço, tudo mais. E fazer as minhas entregas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado também das novidades que mostrei pra vocês. Da Demilus, com os lançamentos. E também convido você a estar entrando na página do Facebook. A minha página. Carla Silva Vendas Online. E a página também. Genki Tip, perfumes e cosméticos. Essas duas páginas são minhas. Curte lá. Compartilha. Tem um monte de coisa. Tem lojinha também. Pra vocês estarem olhando o que é que tem de produtos à venda. E também curte esse vídeo. Se inscreve. Também se você não é inscrito. Ai gente, eu tô meio nervosa. Não sei. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Compartilha. E é isso, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.